Pela ampliação do Hospital Municipal, no dia 15 de novembro, meu voto é 11. 11! Começa agora o programa Odelmo 11. 11! O deputado federal que trouxe recursos para construir as oito Ais. O prefeito que abriu dois hospitais municipais, criou o SEAT, o Remédio em Casa, e está liderando a luta contra o coronavírus. 11! Na minha vida pública, sempre tratei as coisas com muita seriedade. Saúde para mim é coisa séria. Não dá para improvisar, nem ficar esperando ou criando conflito com as equipes de saúde. Por isso, quando a pandemia chegou, conseguimos abrir um hospital em 20 dias. Contratamos mais de 500 profissionais da saúde e testamos 23 vezes mais do que a média do Estado. Foi assim que nenhum paciente de Uberlândia ficou sem atendimento nem eleito hospitalar. E agora, com os casos de Covid mais controlados, estamos avançando com responsabilidade, preservando a vida, a economia em equilíbrio. Odelmo sabe o que faz. Tem uma equipe experiente e é o mais preparado para enfrentar os desafios da pandemia e de recuperação econômica mais rápida. E por falar em rapidez, Odelmo criou o SEAT, um sistema de atendimento de urgência e emergência, com ambulâncias, equipe médica e UTI móvel 24 horas exclusiva para a Uberlândia. O SEAT conta com quem mais entende de resgates no país, os bombeiros. E tem ainda a vantagem de acessar o prontuário eletrônico dos pacientes antes de chegar ao local. Com Odelmo, a saúde funciona de verdade. Ele recuperou o programa Remédio em Casa, voltando a levar medicamentos de uso contínuo na casa de pacientes idosos ou a camada. O Remédio em Casa é muito importante para mim, muito. E criou o Mais Saúde, que troca débitos com o município por cirurgias eletivas e procedimentos especializados em hospitais e clínicas particulares, reduzindo a fila de espera de um jeito inovador. Compromisso do Leão Se eu for reeleito, nós temos muitos desafios pela frente ainda. Fizemos o Hospital de Maternidade Municipal e entregamos em 15 de novembro de 2010. Agora, recuperamos todos os leitos e equipamentos e fizemos a sala de hemodinâmica para cirurgias cardíacas. E com o seu voto, vamos fazer uma ampliação, construindo ala exclusiva para gestantes em trabalho de parto. Oh, sim! Abrimos o Hospital Santa Catarina, que estava fechado para atender pacientes da Covid. Fizemos a desapropriação do hospital, que agora pertence ao nosso povo. E com o seu voto, vamos abrir uma ala de pediatria, um setor de internações, depois da pandemia. Odelmo vai construir novas UBSFs e criar o Centro de Especialidades Médicas. Odelmo está com obras de reforma e ampliação em duas ruas e agora vai fazer nas outras unidades. Vai ampliar a oferta de serviços de telemedicina, médico virtual com consultas médicas à distância. Na Saúde Bucal, vai criar o Centro de Especialidades Odontológicas. E implantação do serviço de transplante de rim e fígado pelo SUS. Os novembro são 11 de coração e muita gratidão. Olá, minha gente. Como todos vocês sabem, as eleições deste ano foram adiadas devido à pandemia. Mas o dia de votar está chegando. Como prefeito, reforço o meu pedido a vocês. Se protejam, use máscara, álcool gel e mantenham o distanciamento. Se você tem 60 anos ou mais, tenha um horário especial das 7 às 10 da manhã. A Justiça adotou todas as medidas necessárias para garantir uma votação segura, preservando a nossa democracia e o direito de escura de cada cidadão. Vamos fazer nossa parte. E que Deus abençoe a nossa cidade.